Salve, salve, gente! Eu sou Maurício Carrilho e esse é o primeiro de 12 vídeos gravados com algumas dicas de acompanhamento de alguns gêneros do universo do choro. Hoje a gente vai fazer aqui o acompanhamento de um choro chamado formigueiro, composto em 18 de fevereiro de 2013, um choro de minha autoria, e que foi gravado pela Paula Borg, fazendo o solo no violão e eu no acompanhamento. É um choro em três partes, que segue uma quadratura bem tradicional e elevada, como ele é um choro que lembra um pouco os choros sambados, embora ele não seja propriamente um choro sambado, o acompanhamento que a gente costuma fazer nesse tipo de choro é mais ou menos assim. Então a gente começa no chão, tocando o polegar e os três dedos juntos, duas colcheias, polegar sempre no tempo, nunca antecipado, sempre no tempo. Quando tem antecipação, antecipa a puxada e o polegar toca no tempo seguinte. Então do primeiro para o segundo compasso, a harmonia antecipa uma semicolcheia, né? Mas o baixo cai no tempo do segundo compasso. Aqui eu estou fazendo uma separação do indicador dos outros dois dedos, do anonário e do médio, para preencher o segundo tempo do segundo compasso. E esse ciclo vai se repetir de dois em dois compasso. Essa é a levada básica desse tipo de choro. Essa melodia, ela tem um desenho que se repete de três em três semicolcheias, fazendo assim um deslocamento, né? A melodia faz. Então, em algumas vezes na gravação, vocês vão reparar que eu acabei acentuando junto com a melodia. Quando você toca esse acento de três em três e antecipa os acordes, né? Esse dó, que cairia só na cabeça do segundo tempo, do segundo compasso, do primeiro tempo do segundo compasso, ele está sendo antecipado uma colcheia inteira. Porque a gente está usando três semicolcheias no primeiro acorde, no ré menor, três semicolcheias no sol sete, sobram duas. E a gente toca o dó. Então, a gente vai tocar o dó duas vezes. Ele vai usar a primeira semicolcheia do segundo compasso, mais três. E aí, a gente vai chegar no lá menor na cabeça do segundo tempo, do segundo compasso. Então, seria... Tem três notas já na cruze, né? Você pode articular ao invés de só acentuar de três em três semicolcheias. Porra, 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 porra. Então, ficaria... Porra, 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 porra. A partir do quarto, do terceiro compasso, continuaria aquele ciclo, né? De um compasso no chão e um compasso com a puxada antecipada, Que caracteriza esse choro meio sambado Eu acho que é isso Em relação à harmonia Não tem muita novidade São acordes bem conhecidos Não tem nenhum voicing especial Para eu passar para vocês A dica fica mais por conta Dessa subdivisão de três em três Que a gente pode acentuar junto Ou seguir o acompanhamento Sem acentuar com a melodia E acentuar Falou, grande abraço e até a próxima E aí 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 Obrigado por assistir.